Ache o que houver, tenha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em Ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Não esconderijo, não estou sozinho, tu estás com medo. Temer por que, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová, gerê, irás prover de novo, eu creio em Ti. Ache o que houver, tenha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em Ti. A tempestade e o vento forte, não vou roubar minha fé. Em Ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte, não vou roubar minha fé. Não vou roubar minha fé. Não vou roubar minha fé. A tempestade e o vento forte, não vou roubar minha fé. Em Ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte, não vou roubar minha fé. Em Ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte, não vou roubar minha fé. Seu nome é Jeová, gerê, irás prover de novo, eu creio em Ti. Seu nome é Jeová, gerê, irás prover de novo, eu creio em Ti. Seu nome é Jeová, gerê, irás prover de novo, eu creio em Ti. Seu nome é Jeová, gerê, irás prover de novo, eu creio em Ti. Seu nome é Jeová, gerê, irás prover de novo, eu creio em Ti.